Olá minha gente, bom dia. Voltando a postar, né? Flashback, Roberto Menescau e a versão é de Nara Leão. Tanda! 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 Sal de mar na mão de repente Eu vou ser nós dois frente a frente Riso de retrato, de rosto contra o vento Um mergulho em vão contra o tempo São memórias presas no trum Barco um acerta o seu rum Tempo de um passado, de olhos ancorados No profundo mar azul mergulhando Há naufrágios antigos Há seu medo contido Seus medos contidos Lento cai meu corpo uma caça Um passado imenso por mim passa Num momento breve eu sei Morro de certeza Que toda essa beleza foi Vamos lá Salte mar na mão de repente Eu, você, nós dois Frente a frente Riso de retrato Você viu como é que o menino? Riso de retrato Riso de retrato, de rosto contra o vento Um mergulho em vão contra o tempo São memórias presas no trum Barco um acerta o seu rum Deem tempo de um passado De olhos ancorados No profundo mar azul mergulhando Há naufrágios antigos Há seus medos contidos Lento cai meu corpo uma caça Um passado imenso por mim passa Num momento breve eu sei Morro de certeza Que toda essa beleza foi Tudo funciona Essa música tem que ser aprendida Primeiro a letra de cor Depois as harmonias Quer dizer Você pode até Fazer umas harmonias já Que você aprendeu Para fixar a voz Aí começa como um vivo Sonhando, sonhando Meio hora sem fim Sal de mar na mão De repente Você viu? Eu, você, nós dois Frente a frente Riso de retrato De rosto contra o vento Um mergulho em vão Contra o tempo São memórias presas no trum Barco, bum, acerta o céu Tempo de um passado De olhos ancorados No profundo mar azul mergulhando Agora volta na mesma nota Mas é Há naufrágios Você pode fazer Ou fazer Há naufrágios antigos Há seus medos contidos Lento cai meu corpo Uma caça Um passado imenso Por mim passa Num momento breve Eu sei Morro de certeza Que toda essa beleza Foi Vocês têm tudo Para aprender essa música Devagarinho Eu sei Eu sei